É no final do ano que as pessoas aproveitam para viajar e visitar a família. Mas há tanta coisa para se pensar antes da viagem que o cuidado com o veículo é deixado para a última hora. Tão importante quanto escolher o destino, reservar hotéis e definir os passeios, é fazer a revisão do seu carro neste final de ano, para que ele não fique pendurado e você tenha dores de cabeça. Os cuidados mais eficazes que tem que ter, tem a parte de refrigeração do motor, parte de água, ver se está funcionando, tudo certinho, uma válvula termostática, um radiador que não tenha vazamento, mangueiras, alguma coisa nessa parte de refrigeração. É importante sempre que o motorista leve no seu mecânico de confiança e pede para ele fazer uma inspeção no veículo. Os carros que possuem correia dentada também, hoje os mais modernos já não tem mais, mas os que estão com correia dentada, ainda seria bom fazer uma substituição, verificação das correias não só dentadas, como externa do motor, que se quebrar uma peça dessa, quebrar uma correia dentada na estrada, você fica. E aí acaba provavelmente as tuas férias. Outra dica que eu também acho que é importante, seria a verificação dos pneus. A parte de pneus, por que pneus? Pneus também envolve segurança. Se você tiver um pneu bom, que estiver em ordem, no caso de pegar uma chuva, uma chuva grande, a tua chance de você vencer uma coplanagem, por exemplo, é bem maior. Então isso é segurança, geralmente está com a família, ninguém quer passar por um problema sério desse. Então geometria também, deixar o carro bem alinhado, um carro bem alinhado, ele até economiza mais combustível, porque o arrasto do motor vai ter menos força para empurrar o carro. Então essas são dicas assim que você tem que levar teu carro. Como eu digo, é muito importante a manutenção preventiva. Além de todas as dicas, é sempre importante lembrar que viajar é bom, mas viajar com segurança é melhor ainda.